Olá, meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão, meus amores? Vocês estão bem? Trazendo pra vocês uma tiragem do amor que tá rolando lá no meu canal, no Instagram, né, pra falar a verdade, nos meus atendimentos, a Semana do Amor, tá? Então, o que acontece na Semana do Amor? Eu coloquei várias tiragens do amor a R$ 55,00, tá? Gente, uma tiragem do amor, ela tá saindo por R$ 120,00, então, não é praticamente nem a metade, é menos da metade do valor. Então, vale super a pena, se você tem aí alguma dúvida, né, de como vai ser a relação, alguma coisa de alguma coisa, vai lá, me chama, que essa tiragem, por exemplo, ela faz parte da promoção. E eu tô aqui trazendo a aula pra apresentar pra vocês com uma energia no coletivo, tá? Então, vocês vão fazer a escolha, né, aqui entre uma das duas, uma das duas, né, pra gente poder fazer, trazê-la aqui, tá? Lembrando, meus amores, que é uma tiragem da energia do coletivo, tá? Então, a energia pode casar com a sua ou não, tá? Uma coisa que eu sempre alerto é não queira colocar a sua vida dentro, né, da escolha que você fez. Se na hora que você vê, não tá batendo de nada, né, com a sua realidade, ou escuta o outro, ou este vídeo, infelizmente, não tá pra você, né, o que pode acontecer muito, tá bom? Por quê? Porque às vezes a gente não tá vibrando na mesma energia, ou a gente não precisa ainda receber as informações, essas tais informações, tá bom, meus amores? Mas antes de iniciar a nossa tiragem, eu quero fazer aquele convite carinhoso, né, pra você se inscrever no canal, nas minhas redes sociais, não esquece de deixar o seu like, como um carinho pra mim, né, agradecendo o vídeo, e deixa pra mim no comentário qual foi a sua escolha, e se você gosta de vídeos assim, tá? Esse canal, né, ele é de vocês, então, se eu não faço o que vocês gostam, não tem o porquê eu estar aqui, né, então, se comunica, tá? Como eu dizia o velho guerreiro, né, quem não se comunica, se estrobica, né, então, fala aí comigo, tá bom, meus amores? Então, sem mais delongas, bora pro nosso vídeo. Você tem uma questão? Eu tenho a resposta. Fica comigo. Então, meus amores, vocês vão fazer a escolha, tá? Entre uma das duas opções que tem aqui, tá? Hoje, eu tô aqui com a Santa Saró, com a Iemanjá, ou a Santa Saracá, tá? Meus amores, faz a escolha com calma, com tranquilidade, pausa o vídeo, mentaliza aí a pessoa, né, que você acha se você deve ou não se envolver, tá? Por quê? O nosso vídeo hoje é pra gente saber se a gente deve ou não se envolver nessa relação. Quantas vezes vocês ficam aí com dúvidas se vocês devem sair com aquela pessoa que chamou vocês, ou se vocês devem, sabe, recuar, qual que é a intenção? Se vocês ainda estão com alguma dúvida, se vocês devem, de repente, dar o passo a mais nessa relação, ou de repente aceitar algo, fica aqui, porque esse vídeo é pra você. Então, faz a escolha entre a Iemanjá ou a Santa Saracáli. Faz a escolha com calma, com tranquilidade. Eu vou iniciar a tiragem pela nossa imagem de Iemanjá e vou colocar a Santa Sara aqui ao lado, tá? Vai ficar aqui olhando pra gente, guardando a gente, auxiliando com a energia dela, tá? E bora aqui, né, vou botar ela aqui no nosso ladinho e vou pegar aqui o nosso barato. Meus amores, meu suporte, tarô do ojo, tá? Daqui a pouco ele vai entrar em ação. Então, bora que bora que bora, bora aí mentalizar essa pessoa, mentalizar ele, mentalizar ela e veja aí se você deve ou não, né, se envolver com essa pessoa. Então, bora lá. Bora lá, mentaliza. Vamos lá. Vamos lá, baralho, me responde aqui. Meu consulente que está me assistindo, deve ou não se envolver com essa pessoa? Vou fazer as perguntas e espero a sua resposta. Vou seguir aqui minha colinha, tá bom, meus amores? Vamos lá. Qual a intenção dele com a minha, dele ou dela com o meu consulente? Eita, carta da cobra, tá bom. Quais os sentimentos dele ou dela pelo meu consulente? Tá perdida, hein? Carta da torre. A pessoa tá bem perdidinha, hein? Bem perdidinha mesmo. É uma pessoa confiável? Essa pessoa que o meu consulente tá na dúvida, é uma pessoa confiável? Não vamos dizer que não, mas também não vamos dizer que sim, né? Carta dos pássaros. As atitudes que vai tomar com o meu consulente... Tá bom. Tá. Atitudes que vai tomar a longo prazo com o meu consulente... O que essa relação vai trazer de positivo para o meu consulente? Tá. Entendi. O que essa relação vai trazer de negativo para o meu consulente? Vale a pena o meu consulente investir nessa relação? Chave. Tá. O que mais o meu consulente precisa saber sobre essa pessoa? O que mais o meu consulente precisa saber sobre essa pessoa? Vamos lá. O que tá? momento a momento, ruptura abundância perdoa, sinta saracalha qual é como o meu consulente deve agir com esta pessoa a culpa apego passado e o avarento, caraca gratidão então bora lá meus amores bora né bora lá, deixa eu abrir de novo aqui que já saiu primeiramente né, que a gente abriu aqui né, deixa eu pôr ela nessa frente aqui agora que eu vou mexer com as cartinhas né quais as intenções dessa pessoa com você tá, voltando veio pra vocês meus amores a carta da cobra tá, o que que essa pessoa tá intencionada tá, obviamente de primeira era meus amores a intenção dele é de seduzir tá, a intenção dessa pessoa é de seduzir é de ter relações com você porque de certa forma ele se sente muito atraído por vocês tá então é uma energia que assusta né, por quê? porque vem uma cobra e a cobra é o que? traz o que? o desejo a pessoa é que ela quer te dominar a pessoa é que ela ele quer te te dominar mesmo ele quer te manipular ele quer te ganhar nos olhos ele quer mostrar a beleza dele né então ele tá ali mesmo querendo fazer o que ele quer mesmo sabe ele tá naquela naquela fúria né é aqui eu tô colocando mesmo que a intenção dele com vocês é o que? sexo não vou mentir tá ele quer te seduzir ele quer te dominar ele quer se mostrar pra você e ele quer dar aquela sacudida marota na roseira tá a intenção dessa pessoa com você hoje tá é isso ele quer ter relações com vocês tá complicado né gente complicado quais os sentimentos dele por você me vem meus amores a carta da torre tá me mostra o que? uma pessoa que ele tá meio que se desconstruindo na forma de sentir tá a forma com que ele inicia os sentimentos dele é completamente diferente tá completamente diferente das outras pessoas tá as vezes essa forma né dele primeiro é partir pro fight né vamos colocar assim seja algo inicial pra ele sentir algo pra você sabe tipo é uma pessoa que provavelmente deve colocar muito o sexo em primeiro lugar é aquela pessoa que quanto num relacionamento é romance e sexo pra ele tipo o sexo é 80% se não tiver sexo se não tiver uma pessoa que dá pra ele não vir tá porque é porque é uma pessoa que se importa muito com a vida sexual é uma pessoa que tem muita sensibilidade então a forma dele né de mostrar o sentimento é completamente diferente hoje eu falo pra você que ele pensa muito no que ele sente por você tá o que ele sente por você atração não tem como pegar e virar e falar assim ah ele tá apaixonado por você não não tá não tá ele pensa em você mas é uma pessoa muito racional é uma pessoa que primeiro precisa sentir coisas pra depois ele ver o que ele tá mesmo sentindo não é uma pessoa que que tá ali né não de jeito forma hipótese alguma não é uma pessoa que tá não não é tá então vamos ser muito 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 racionais nessa parte tá vamos ser muito coerentes com isso beleza aí é uma pessoa confiável me vem a carta dos pássaros eu não posso falar que uma pessoa não é confiável só que eu falo que ele é uma pessoa que ele tem muitos contatos tá então assim se ele falar pra você assim ah é fulano fulana você é única ele tá mentindo porque você não é única ele tem outros contatinhos ele é uma pessoa extremamente conquistadora ele é uma pessoa estranhamente comunicativa ele é uma pessoa que gosta de liberdade então é uma pessoa que pra se prender é uma pessoa muito difícil tá então é uma pessoa confiável não vejo porque não ser mas é uma pessoa que você tem que ter consciência de que pra você prender ele tá você precisa mostrar outras coisas tá não é fácil não vai ser uma coisa fácil aqui eu não tô vendo uma pessoa muito fácil tá até mesmo porque hoje é uma pessoa que é muito pra frente porque é uma pessoa que já que a intenção dele é ter relações tá e a forma dele pensar a forma dele compreender sentimentos é uma desconstrução tá então assim pra ele se apaixonar com a pessoa essa pessoa tem que tocar muito ele num ponto muito específico pra ele poder se apaixonar o que não foi o caso aqui ainda tá é triste de repente vocês ouvirem isso é porque ninguém quer ouvir que a pessoa que a gente tá ali de repente dando um crush dando uma paquera só quer chegar nos finalmentos com a gente mas é uma realidade tá não tem como a gente pegar e virar e falar que não é infelizmente é tá mas é o que eu tô falando tipo não é não deixa de ser uma pessoa confiável tá é uma pessoa que assim se você perguntar pra ele provavelmente qual que é a intenção ele vai falar ah somos adultos vamos né vai deixar as coisas claras mas não pense que você é a única tá ele é uma pessoa vou colocar assim é uma pessoa confiável 50 e 50 tá não tenha nenhuma métrica não vou falar que não é mas também não vou falar que nossa já se pode confiar nesse homem cego nessa mulher ou nesse homem de olhos fechados não não faça isso tá quais as atitudes que ele vai ter a curto prazo tá e aí me vem a carta da estrela tá opa deixa eu puxar ela aqui a carta da estrela tá que essa carta da estrela vem trazendo pra você né é uma pessoa que vai te trazer um relacionamento onde vai te tirar do chão onde vai te sentir onde vai fazer você se sentir única tá ele vai mostrar pra você muitas coisas tá ele vai falar com você ele vai expressar sentimentos ele isso a curto prazo tá eu vejo que uma pessoa aqui na base das ações ele ele é muito ágil tá então ele vai demonstrar ele vai ele vai mostrar algumas coisas algumas compatibilidades que vocês têm tá então ele vai ele vai fazer esse exercício de mostrar isso pra vocês tá e o que que ele vai fazer a longo prazo com você me vem aqui meus amores a carta do sol tá que é o que os planos o futuro é tudo que vocês de repente pode conquistar então assim vamos colocar que é uma pessoa aqui ele precisa enxergar em você todas as coisas que ele tem igual pra poder dar certo se não esquece não vai dar sabe não vai dar de verdade esquece furada se lá da bina tá então é uma pessoa que eu vejo que assim a longo prazo ele vai te dar muito mais estabilidade do que a curto prazo a curto prazo ele vai te fazer sonhar é aquela pessoa que vai fazer você ficar pensando ele vai fazer coisas ele vai te conquistar pra pra um momento mas a longo prazo tá a longo prazo ele é a pessoa mais racional ele vai fazer as coisas assim ó tô te mostrando isso aqui ó eu sou dessa forma eu quero uma relação assim entende? ele vai expor as qualidades dele ele vai expor o que ele quer então a longo prazo eu vejo uma pessoa que pode vir a mostrar um futuro mais é um futuro muito lá na frente sabe? tipo mostrar aquela clarificação muito bem a nossa relação está evoluindo está evoluindo pra ali ó entende? pessoa que vai nesse nesse ponto tá? o que que ele vai te trazer o que que essa relação vai te trazer de positivo carta dos ratos Pri carta do rato que lado positivo lógico que tem sabe essa sensação de perda essa sensação que você tem aí de estar sozinha de estar correndo atrás de migalha é uma pessoa que não vai te fazer que você não vai sentir que está correndo atrás da migalha entende? é uma pessoa que vai te trazer uma confiança é uma pessoa que opa desculpa bem ou mal nessa relação você vai falar eu sei quem eu sou eu sei que eu não mereço o pouco de repente pode ser que vocês reparem que isso aqui é uma relação meus amores de uma pessoa que quer apenas um pouco que é gente qual pessoa vai querer só apenas sexo? vou contar uma história pra vocês antes de casar né é eu eu conheci algumas pessoas lógico normal você está solteira você está conhecendo e eu conheci um cara que curiosamente ele só queria uma relação dentro da casa dele tipo não saia não fazia nada que era só cama eu peguei e falei pra ele mas como assim? ah porque pra que precisa pegar e sair? pra que precisa ir pra balada? pra mim um barzinho é um lugar onde só tem gente carente e eu fiquei pensando assim não meu querido eu acho que a pessoa que é carente aqui é você porque você só acha que a única conexão que você pode ter com a pessoa é a sexual então o resultado tipo foi um cara que não deu em nada não chegou nem ali porque o cara já mostrou logo de cara o que ele queria sabe de primeira entra aqui vão pra minha casa peraí de primeira o cara chama pra você te chama já pra ver pro carro pra tirar ela pra casa dele pra quê? vocês não vão jogar baralho vocês não vão jogar dominó tá? um cara de 40 anos uma mulher de 35 ninguém vai falar ai a gente vai jogar dominó não gente pelo amor de Deus esse homem ele quer outra coisa então o que que o que eu vi naquela hora eu falo assim opa não é o tipo de relação que eu quero não é o tipo de relação que eu quero não é isso que eu quero pra mim eu quero uma pessoa que não tenha medo de expor o sentimento que ele tem por mim aqui eu não vejo uma uma pessoa que tem medo de uma pessoa que de certa forma deve ter tomado tanto na cabeça na base de sentimento que hoje ele se fechou e hoje ou ela né pode ser uma mulher que hoje ela se fechou e ela acha que a vida é só isso tanto que as amostras deles tipo é lá na frente tipo não é agora até o que ele vai fazer pra vocês né o que essa pessoa vai fazer pra vocês é muito tipo eu vou fazer você sentir uma pessoa maravilhosa mas lá na frente e outra coisa né uma pessoa que de certa forma é a carta da estrela mas é uma pessoa que vai fazer você ficar pensando nela então quer dizer é uma pessoa tão sedutora ao ponto de seduzir e fazer e manipular por quê? porque essa carta do sol também me fala de uma manipulação de uma pessoa que quer amarrar você pra você ficar só no mundo dela só que o mundo dela é esse mundo vazio é um mundo vazio entende? então o que que essa relação vai te trazer de positivo? ela vai te olhar e falar assim fulano fulana essa relação não é pra mim por quê? porque você só quer o que eu não quero não que eu não quero mas eu não quero só isso eu quero a mais entende? e o que que essa relação ela vai te trazer de negativo a falta da confiança de certa forma meus amores vocês não vão confiar em vocês a carta dos lírios ela me fala da gente perdendo a fé sabe tipo de falar assim eu acho que eu não vou eu acho que eu não vou conhecer mais ninguém na minha vida eu acho que o amor é algo que que não existe e que de certa forma eu só atraio esse tipo de pessoa então você vai colocar uma culpa em você que não é isso não é isso às vezes a gente sim tá atraindo essa energia porque a gente precisa aprender a lidar com essas pessoas com esse estereótipo aí dessas pessoas dessa forma porque de repente são pessoas que a gente já falou muito sim na nossa vida que a gente se deixou levar sabe por medo de perder a pessoa quantas vezes se a gente às vezes não fala que vai fazer alguma coisa com medo de machucar com medo de fazer alguma coisa entende então eu vejo aqui que tem que ter muito cuidado com o que você vai colocar na sua cabecinha e não se joga pra baixo não se joga com uma pessoa que não tem capacidade de conhecer alguém alguém bom porque sempre tem só que a gente precisa mudar o nosso padrão a partir do momento que vocês falam não pra uma pessoa deste padrão como é uma pessoa como vocês já falavam bastante que vocês já tinham isso na vida de vocês vocês mudam este padrão e vão encontrar outro tipo de pessoas de repente outro tipo de pessoas que vocês também falavam sim né mas aí vocês vão ter que aprender a falar não pra isso também até a hora que vocês vão pegar e vão vibrar naquela energia que vocês realmente querem que é o que? é a pessoa que quer casar que quer ter filhos sabe é uma pessoa que pensa em viajar enfim né opa desculpa deu uma virada aqui em São Paulo de novo que tá chovendo é a rinite ela vem que vem né tá então não se deixem levar por esse tipo de por coisas da sua cabeça tá e vocês devem investir nessa relação não carta da chave me fala tipo fecha essa pessoa joga ela no mar manda um dedinho no meio e fala não quero você ninguém tá por quê? porque tem portas que a gente não precisa deixar abrir na nossa vida tá não precisa tá e até quando eu peguei e virei e falei aqui o que vocês precisavam saber o baralho ele me falou ele me o osho ele me trouxe algo muito importante muito importante mesmo tá o que mais vocês devem saber dessa pessoa meus amores primeiramente é uma pessoa que ela só quer colher tá fato é uma pessoa que sofreu muito na vida dela tá e agora essa pessoa ela rompeu todos os paradigmas da vida dela tá e acha que todo mundo agora vai vibrar na energia dele que não sei o que não sei o que lá enfim né é uma pessoa ruim gente eu vou falar pra vocês que não não é uma pessoa ruim tá não é uma pessoa ruim ele apenas está passando por um momento né aonde ele 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 vai começar a colher tudo né que aconteceu na vida dele então possivelmente é uma pessoa que se machucou muito e agora se machucou muito na vida dele na vida dela enfim e veio fazendo essa essa sacanagem né com as pessoas e agora o momento aonde ele vai ver né que até me coloca aqui na parte de sentimento a torre como uma desconstrução tá uma pessoa que vai ver que que vai fazer muitas mudanças na vida dele tá por quê porque ele vai começar a sentir também uma certa necessidade de ter alguém tá e aí pode ser que de repente ele encontre uma pessoa novamente igual e aí acaba virando um ciclo vicioso mas aí o problema não é de vocês tá mas é uma pessoa que eu não vou falar pra vocês que é uma pessoa ruim tá é apenas uma pessoa muito machucada que está passando por um momento aí de transformação muito grande na vida dele tá aonde ele vai começar a fazer a colheita dele aonde ele vai começar a fazer as coisas que ele tem que fazer da vidinha dele tá e trabalhar aí uma mudança muito grande tá que entra entre a mudança onde ele vai começar tendo que vibrar numa outra energia tá e aí o que mais vocês precisam saber né ainda mais isso aqui e aqui meus amores veio aqui ó carta da cura apego ao passado e o avareto tá o que que isso aqui veio pra te mostrar o que que essa tiragem ela veio aí pra trabalhar em vocês meus amores simplesmente uma libertação uma cura tá de vocês de repente vão falar assim putz que ela parece que minha vida não vale a pena ver de novo lá tá o cara de novo querendo só fazer a coisa que não quer nada pra frente que não quer nada comigo isso parece um tormento desapega desse passado desapega desse tipo de pessoa é o que eu falei desconstrói desconstrói a sua vida desconstrói essa energia que vem te acompanhando é o momento de você fazer a cura da sua vida tá de você colocar que esse dedo podre é seu que você só tem que pegar e fazer isso e que você não merece sentimento só que também de certa forma você acabou se fechando né nessa daí você também acabou vibrando nesse tipo de pessoa porque quando a gente vibra numa energia de avarento a gente não tá vibrando numa energia que a gente quer receber sentimento entende? então a gente vibra nessa energia de pessoas que querem o que? apenas o prazer tá então meus amores essa tiragem pra vocês ela é uma tiragem muito pesada muito forte e que mostra pra vocês que vocês precisam aí viver muitas coisas na vidinha de vocês entende? e que é de extrema necessidade de extrema necessidade mesmo e eu tô sentindo uma energia de puxar pra vocês uma cartinha que eu vou puxar aqui ó deixa eu orar pro aqui acredite na sua própria magia então bora lá ver o que que ela vem trazendo aqui pra vocês deixa eu tirar essa daqui aqui passar pra cá eu vou abrir o barco pra cá então bora lá ver opa tô sem toalha ó tá vendo gente rainha mata você merece de açúcar você merece açúcar não sal meus amores tá na hora de vocês serem mais mais amorosos com vocês de vocês darem mais carinho pra vocês vocês se preocupam muito vocês se pegam muito e quando a gente vibra nessa energia é um saco porque a gente só realmente só vibra nessa energia e essas pessoas que que são superficiais elas acabam se atraindo com a nossa energia por que Pri? porque a gente tá vibrando no escasso entende? a gente vibra no escasso a gente não tá vibrando numa energia tipo de superação de coisa boa de crescimento de prosperidade não a gente tá vibrando infelizmente numa energia de escassez do escasso mesmo tipo do que do que a gente como se a gente vibra numa energia é tipo que a gente não merece e não é assim não é só carinho e não é assim entende? então tá aqui ó rainha má você merece açúcar não sal então começa a fazer coisa pra vocês começam aí pensar que esse tipo de pessoa aqui é maravilhoso pra quem não quer nada pra quem não quer uma família pra quem não quer não quer uma estabilidade pra quem não quer uma pessoa que ame pra quem não gosta de receber carinho a pessoa que apenas tá vibrando nas trevas vocês devem estar dormindo não é que eu vou ficar indo né a pessoa que vive só apenas nas trevas tá então cuida de vocês tá comecem aí nesse momento comecem aí neste momento a vocês serem mais gentis com vocês beleza muito bem então bora pra nossa segunda opção pra quem escolheu Santa Saracali optar o doi a minha mãezinha deixa aqui o nosso ladinho guardar essa cartinha vamos lá aqui deixa eu aqui pra pegar as nossas perguntas deixa eu pro outro lado opa 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 já nessa Saracali mentaliza aí a pessoa que vocês querem saber se vocês devem ou não se envolver opa bora lá e essa Saracali meu consulente deve ou não se envolver com essa pessoa que ele tá mentalizando responde pra nós responde pra gente quais intenções dele com meu consulente pois quais sentimentos dele com o meu consulente é uma pessoa confiável essa pessoa que meu consulente está em dúvida montanha o que essa pessoa vai fazer a curto prazo pelo meu consulente clarifica pra mim o cigano tá bom o que essa pessoa vai fazer pro meu consulente a longo prazo não sabe provavelmente é uma pessoa que vive um dia por vez aquela pessoa que tem aquela racionalidade sabe o que essa relação trará de positivo para o meu consulente novos inícios o que essa relação trará de negativo para o meu consulente meu consulente deve ou não investir se envolver nessa relação tá fácil pra cartomante aqui não hein tá fácil não Jesus tá fácil não hein tchau o que o consulente deve saber a mais sobre essa pessoa ou qual caiu aqui as cartas vamos lá o que o meu consulente deve saber a mais dessa pessoa mudança razão momento da colheita e o que mais o meu consulente deve saber como o consulente deve agir nessa situação como o consulente deve agir nessa situação tá bom é ok ok então vamos lá meus amores bora que essa aqui tava abadeira tá mais abadeira do que a outra primeiramente né ala ya bora opa 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 colher colher coisas com vocês não sei se de repente eles viram alguma coisa em você que você pode dar frutos que vocês podem de repente levar ele pra um outro patamar não sei tá mas é uma pessoa que eu vejo que ele ele mira muito em cortes então de repente é uma pessoa que pode tá intencionado a esquecer de alguém tá uma pessoa que pode tá pensando assim preciso esquecer muito de uma pessoa então vou começar uma relação agora com essa pessoa pra cortar o outro da minha vida ou essa pessoa nossa ela é uma pessoa muito inteligente isso aqui ele pode me auxiliar na parte profissional então é uma pessoa que tá buscando frutos então é uma pessoa que eu vejo aqui que a iniciativa dele é o que? o cortar o colher o prosperar tá é uma energia ruim? não, não é uma energia é uma energia muito boa só que depende do que vocês devem ter apresentado pra essa pessoa tá qual é o sentimento dessa pessoa por você? eu vejo aqui que é uma pessoa misteriosa tá então não é opa, desculpa não é uma pessoa que vai demonstrar muito facilmente os sentimentos dele por você tá não vai você vai ter uma certa dificuldade de até descobrir o que essa pessoa sente por você mas é uma pessoa que tá bem intencionada a escrever novas linhas no livro da vida dela e no seu tá então quando essa carta ela me fala de sentimento me traz o sentimento me traz um carinho me traz uma pessoa que quer ter uma história com você o que é muito positivo o que é muito legal tá é qualquer outro que eu esqueci a gente perdoa logo logo eu vou soltar um vídeo que vocês vão entender tudo porque eu tô falando de ir cansando rápido porque eu tô esquecendo é uma pessoa confiável? carta da montanha ela é uma pessoa confiável sim só que é uma pessoa instável porque é uma pessoa instável porque é uma pessoa que ela ela foca em algo só que eu vejo aqui que ela tem uma certa dificuldade pra dar procedimento nas coisas dela porque é uma pessoa que precisa focar muito é uma pessoa que precisa ter muito foco que precisa ter muita determinação que precisa compreender muito as coisas então é uma pessoa meus amores que assim é confiável é só que é uma pessoa que ela ela vê muitas coisas a volta a volta dela né e ela quer alcançar um ponto e é onde ela tem que pegar e chegar entende? então eu vejo essa energia aí muito positiva tá? é uma pessoa que é confiável sim ele tem foco ele tem objetivo só que às vezes tem outras coisas que podem de repente atrapalhar a situação entende? mas é uma pessoa confiável sim meus amores qual a atitude que essa pessoa tomará a curto prazo tá? racionalmente eu vejo uma pessoa que quer iniciar um relacionamento tá? mas ele vai ele vai fazer isso realmente devagar a curto prazo o que ele vai fazer? ele vai começar a trabalhar ele vai começar a querer colher é uma pessoa que já na energia dele vem te colher tá? então racionalmente ele vai buscar ali o que? ter a certeza de que você consegue fazer pra ele algo por ele também entende? então eu não vejo aqui uma pessoa meus amores que que tá de brincadeira não é uma pessoa que eu vejo que tá muito focada em ter algo é uma pessoa que de repente quer ter a família que quer ter um negócio com você que quer ter algo a mais que é uma pessoa que quer colher então eu vejo uma pessoa que mostra muito dessa energia tá? então é uma pessoa que trabalha muito porque na base da colheita tá? e o que essa pessoa ah, é adentrando ser mais gostoso dessa vida o Martim vem cá filho vem falar pro povo o que faz uma cartomante ficar boba? o filho cachorro e o que faz e o que essa pessoa vai agir pra você a longo prazo? gente é uma pessoa que como eu falei né, da energia se ela é confiável ela é confiável só que é uma pessoa que tem muitas dúvidas tá? então é aquela coisa será que vai dar certo? será que não vai? então eu não quero eu não quero de certa forma plantar muito lá na frente porque eu não quero me decepcionar então é uma pessoa que vibra o que? como eu falei pra vocês é uma pessoa que vive o inicial e vive um dia após o outro tá? é uma pessoa que trabalha nessa energia aí do vamos primeiro olhar aqui o presente vamos fazer devagarinho tá? porque é uma pessoa que gosta de ter na mão é uma pessoa que gosta de colher entende? então como uma pessoa que gosta de colher é uma pessoa que gosta de ter a certeza ele não gosta de dar passos enganosos tá? então é uma pessoa que não trabalha muito nessa energia tá? o que que essa relação vai te trazer de positivo pra vocês meus amores? me vem a carta do cavaleiro tá? que ela vai trazer o que? novas aberturas uma nova visão é um você mais pra frente um você mais ligado um você um novo início sabe? trazendo um novo início trazendo uma nova vida pra vocês com vocês trabalhando com vocês trabalhando no novo né? então eu vejo aqui uma energia muito positiva e muito boa de algo que inicia pra vocês tá? de algo que tá começando e que é muito bom tá? porque nada melhor do que a gente estar com uma pessoa que impulsiona a gente que dá aquele ânimo pra gente seguir e não travar entende? e o que que essa relação vai trazer de voz pra vocês de negativo? a estabilidade Pri, mas aonde uma estabilidade vai me deixar ruim? a partir do momento meus amores que vocês a desestabilização alguma coisa de repente esse excesso de segurança que essa pessoa precisa te dar ela vai te trazer uma insegurança porque? porque é uma pessoa que busca muito isso ele quer ter algo pra poder pra poder apostar em você só que e você? pode ser uma pessoa que eu preciso ter a minha certeza mas não é uma pessoa que de repente pode querer dar essa certeza pra você então ele pode causar essa desestabilização nada meus amores que uma conversa muito bem conversada não dê certo tá? de verdade e vocês devem investir nessa relação? vocês devem se envolver? carta da torre pensa não é porque a pessoa ela se mostra de repente uma pessoa pra frente uma pessoa provedora uma pessoa não sei o que que de repente é uma boa pessoa pra você ter um relacionamento ou vice-versa então veja o que essa pessoa de repente tem igual a relacionamentos seus do passado tá? e veja se você consegue desconstruir essa pessoa pra você cair no agora e ter uma relação diferente do que você já teve porque não adianta meus amores vocês entrarem num relacionamento onde vocês vão viver e não vale a pena ver de novo entende? não vale a pena e o que vocês precisam mais saber sobre essa pessoa é uma pessoa meus amores que elas gostam que ele ou ela gosta muito de mudanças tá? e ele tá cansado realmente de 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 foi aquilo que eu falei pra vocês né? ele tá cansado ou ela tá cansada de demonstrar sentimento de investir na pessoa de fazer tudo pela pessoa e a pessoa ó perna pra quem tem a pessoa tem a pessoa tira tudo que essa pessoa tem deixar ele sem nada e vai embora então é uma pessoa que hoje pra ele poder sentir algo né? pra ele poder sentir algo ele tem que ter o que? a confirmação de que ele vai também agora também ter então não é à toa que de repente que ele cause essa desestabilização porque ele tá cansado ou ela tá cansada de tanto de estabilizar o outro e se desestabilizar e como você deve agir meus amores né? o que mais você deve fazer? trabalhar o que? na mudança tá? repressão carta da compreensão e a mente né? meus amores cuidado tá? cuidado pra vocês de repente não caírem aí numa relação onde vocês vão se reprimir novamente tá? não é um relacionamento que vocês tem que reprimir não é um relacionamento que vocês tem que deixar com que a pessoa comande vocês também tem que comandar é aquela coisa e ainda mais carta do meio carta da completude achar que a pessoa é a única pessoa no mundo que você é uma pessoa vazia gente vocês não precisam de relacionamentos direto tá? dá pra esperar um pouco tá? de repente se essa pessoa não é a que você quer dá pra você esperar uma outra pessoa aparecer na sua vida e as coisas acontecerem entende? então não dá pra vocês de repente seguirem aí falar assim ah essa aqui é a única pessoa no mundo precisou ficar com não não tem essa necessidade dá pra esperar não dá pra vocês pegarem de repente e trabalhar o que? na linha do caos não dá tá? então cuidado e bora pra cartinha conselho aqui eu acredito na sua própria magia vamos ver o que ele o que mais ele vai trazer pra você bora aqui é ruim tá sem 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 coisa sem toalha meu pai e veio aqui ó escapista volte para você mesmo é aquela coisa meus amores se essa relação remete a coisas que você de repente já vivenciou com outra pessoa e que você sente que você vai se perder de novo respira se reconecta com você eu não preciso de um relacionamento desse que vai me fazer ter gatilhos de volta então volte cinco casas comece aí a sair novamente a ser feliz a curtir a vida até a hora que alguém vai aparecer na sua vida tá? às vezes é o melhor caminho que tem às vezes é a melhor coisa que tem a gente o que? respirar olhar pro nosso livro da vida e falar já passei por isso já passei por isso cabe eu passar por isso agora? será que essa pessoa vai ter o discernimento pra pegar e fazer diferente? para e pensa meus amores vocês gostaram da tiragem? não esquece de deixar aqui nos comentários se vocês gostaram se ela casou com você tá? e pede aí mais um vídeo que vai ser um prazer fazer pra vocês eu vou ficando por aqui um beijo carinhoso fique com Deus e eu tchau tchau tchau